Eu vou levar a dona Lourdes, eu vou levar ela na casa dela, e vem aqui, precisa fazer vídeo? Precisa fazer vídeo? Escuta, de onde você pegou esse dinheiro? Dos nossos vídeos, dos nossos vídeos, dos vídeos, o pessoal me mandou. De onde? Estados Unidos, Estados Unidos, me mandaram três milhão, vô, três milhão, eu comprei tudo em terra, tudo em terra, virei fazendeiro da noite pro dia, da noite pro dia. Por que que você não faz essas coisas pra gente? Eu não quero te preocupar, né, eu não quero deixar você preocupado. Não, me esquenta a cabeça, cara. Você quer ir lá conhecer a fazenda? Não, 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 não posso ir. Nós vai de avião pra lá, ou nós vai de avião, ou eu falo pro meu helicóptero, vim te buscar. Não. Você já andou de helicóptero? Não tenho aquilo, não.